Queridos irmãos, caros compatriotas e meus estimados seguidores, aceitem os nossos melhores cumprimentos. Cá estamos de volta para mais uma reportagem, mas antes vamos conhecer os principais tópicos. Primeiro, vamos falar da decisão do governo de coligação de anular a ordem do anterior governo, permitindo dessa forma a volta das emissões da Rádio Capital FM. Depois, vamos falar da Liga Guineense dos Direitos Humanos, que quer ver cumprido o mandado de soltura emitido em favor dos 25 detidos no caso 1º de fevereiro. E por fim, vamos falar sobre a decisão do governo que reduziu o custo de arroz no mercado guineense. Esses são apenas os tópicos e é para já o desenvolvimento promenorizado de tudo e mais algumas novidades. É mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. O novo governo guineense anulou a ordem do anterior governo e voltou a admitir as emissões da Rádio Capital FM. A estação estava impedida de emitir desde dia 18 de outubro de 2023 por uma nota do anterior governo, que agora é contrariado no primeiro despacho do secretário de Estado da Comunicação Social, Muniro Conté. E nós constatamos que mantendo a Rádio Capital encerrada, por uma questão meramente de uma obrigação de pagar a licença, nós estamos a tentar contra nós, as pessoas que são protagonistas dessa prática, é um atentado contra o Estado de Direito Democrático. Depois da Rádio ter assaltado por homens armados que destruíram equipamentos e feriram jornalistas, a estação passou por momentos de grande instabilidade perante as autoridades que pediam muitos documentos e taxas elevadas para manter as atividades da rádio. Com este despacho, Lassana Kassamá reagiu dizendo. Congratulamos-nos bastante com esta decisão, não só corajosa, oportuna, mas também uma decisão sábia e certeira em relação à Rádio Capital FM. O que o Governo fez é, na verdade, uma reposição da justiça, porque o que aconteceu no passado foi apenas uma injustiça, uma perseguição clara das autoridades governamentais cessantes, e este Governo veio, de facto, a colocar os pontos nos dias através de uma medida administrativa. Por além deste despacho, Muniro Conté ainda após uma visita efetuada as principais órgãos da comunicação social do país, disse que vai baixar a taxa aplicada para permitir o funcionamento dos órgãos da comunicação. Nós temos de ter o contexto em que essa taxa é aplicada, num país em que o Estado não subvencione. O preço que nós praticamos é muito desproporcional ao apoio ou atenção que nós damos aos órgãos, portanto, nesse caso, aos rádios privados. E o próximo despacho, nós já temos estado a trabalhar, através do Ministério das Finanças, para fazer um despacho conjunto. Temos que produzir um empresário realista, em conformidade com o adequado ao contexto atual, portanto, do país. Não pode haver um desfazamento entre o preço que nós vamos praticar com a conjuntura de um setor informal. O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social saudaram a decisão com afirmações de que, por além de ser assertiva, também representam os valores da democracia. Porque é uma decisão assertiva e está imbuída de justiça e de valores que fundamentam a democracia. Os órgãos de comunicação social, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, são instrumentos que alicerçam a democracia e o Estado de direito em qualquer que seja o país. São liberdades que não se pode, de um certo modo, impedir a sua manifestação. Para a Liga Guineense dos Direitos Humanos, a decisão é vista como a reposição dos valores da democracia que tinham posto em causa pelos anteriores governantes. A liberdade de imprensa é a trave-mestra da democracia. Então, qualquer medida do Estado, do Governo, que vai no sentido de reforçar a liberdade de imprensa ou consolidar essa liberdade, é de enaltecer e encorajar o Governo para continuar a trilhar este caminho de retorno ou de retoma da normalidade constitucional e de reforço dos valores da democracia. Entre julho de 2020 e fevereiro de 2022, a Rádio Capital FM sofreu ataque e destruição por homens armados, ainda por identificar. O calendário assinalava 18º dia do mês de agosto de 2023, quando o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos apareceu ao público para manifestar o desejo de ver cumprido o mandado de soltura emitido em favor dos 25 detidos entre civis e militares na sequência dos acontecimentos do caso de 1º de fevereiro de 2022. O mandado de soltura não foi cumprido por órgãos administrativas e nenhuma autoridade administrativa está por cima do Poder Judicial. Por isso é que eu apelo aos operadores judiciais para efetivamente dignificarem a função de desempenho e, portanto, devem bater pelo cumprimento das decisões emanadas do Poder Judicial. Já foram 18 meses na prisão sem possibilidades de serem visitados pelas organizações humanitárias e a Liga Guineense dos Direitos Humanos só obtém informações dos detidos através dos familiares. Não conseguimos entrar em contato com eles para perceber qual é o estado de saúde e qual é a gravidade dessa situação ou o que é que eles precisam. Um deles já foi internado mais de duas vezes. Espero que esteja a recuperar-se bem. Neste momento encontra-se na cela. A par disto, o presidente da Liga pede a requalificação ou encerramento da prisão de 2ª Esquadra por ser desajustada ao contexto dos atuais direitos humanos. Em pleno século XXI não podemos continuar com esses tipos de cela. É preciso, de facto, reformar os nossos estabelecimentos prisionais, criando condições para que os reclusos tenham um mínimo de dignidade. A data do dia 23 de agosto de 2023 marcava um dia depois de ter completado uma semana da tomada de posse do governo de coligação Pai-Terra-Ranca. O governo, que teve oportunidade de reunir-se em caráter especial ao Conselho de Ministros para analisar sobre o preço dos gêneros da primeira necessidade, da qual saiu uma importante decisão de baixar os preços de arroz partido. Completou ontem uma semana desde a entrada em funções deste governo. Hoje tivemos a nossa primeira reunião do Conselho de Ministros e desta reunião saiu uma importante decisão. a decisão de fazer baixar o preço de venda do arroz partido 100% de 22.500 francos de FIAS, o SAC, a 17.500 francos de FIAS, o SAC, o que representa uma redução de 22%. O atual chefe do governo, sensível aos gritos de socorro do povo, decidiu responder com medidas de alívio. Esta medida foi adotada em resposta aos gritos de socorro das nossas populações que reclamam da difícil condição de vida e o governo quis que logo nesta sua primeira reunião do Conselho de Ministros saísse esta medida para aliviar o sofrimento das nossas populações. Rapidamente e no mesmo dia, Aliu Seidi, ele é que é o presidente de associação dos retalhistas da Guiné-Bissau, reagiu com indignação e surpreendido pela aplicação repentina desta medida com esta explicação. E na conta, claro que é que tem. A Rússia que não fala, a minha ministra do começo mandava chamar, como é o ministro de Leandrão, falam, bom, a nós não quer poder dar, não quer poder subir, não depende do que está dizendo. Bom, ele fala, tem empresário, se tem nome de Dini, empresário indiano, que é o ministro de Leandrão, fala que tem um problema. Se vendendo 10 mil, não é vendendo 10 mil, se vendendo 15 mil, não é vendendo 15 mil, para 20 mil, não tem mal-feira para associações, mas eles estão vendo 15 mil, para os consumidores. Bom, mas, ele fala que o Alberto, ele fala que tem problema, ele fala que tem problema, ele fala que tem problema, ele fala que o pai, ele fala que ele fala que ele pode ir ao Rússia, não é ele 100% mais simples, que é o Rússia da Rússia. Ele pode ir embora, grande grossissão, 15 mil, grande grossissão, para a 20 mil grossissão, 17 mil, mil mil, mais ou menos de sete mil aqui dentro do prato de soldado. Aí me falaram que não tem nenhum problema. Só o problema é me ensinar com quem é empresário, de acordo? Bom, empresário não ensina como. Mas quem não ensina? Ou no papel, na caneta, ou no faturado, ou no bindi, que é russo, ou na balé barra. Bom, mas até os que estão no papelinho roxo, a mim que olha aqui é russo, nem associado é que falaram e faturaram aqui é russo. Enquanto isto, o primeiro-ministro, doutor Gerardo Martins, esclarece que foram criadas medidas complementares para acompanhar o cumprimento dessa decisão em causa. Há um conjunto de medidas que foram estudadas, discutidas e que vão agora ser implementadas para acompanhamento desta medida. Criamos uma comissão interministerial que fará o acompanhamento da implementação das medidas e essa comissão interministerial é composta pela ministra do interior, ministro do comércio, ministro da economia e finanças, mas há outras medidas complementares também que vão ser tomadas. Perante esta situação e dentro da sala do conselho de ministro, Aliu disse que colocou esta preocupação. E o ministro do comércio, a gente que for a comparação da rússia, mas há gente que for a comparação de 20 mil, como é que pode fazer isso? A gente que for a comparação da rússia, 20 mil, 20 mil, 20 mil, de toda a região tem 20 mil de 5 mil. Como é que pode fazer isso? Ao contrário disto, o primeiro-ministro esclarece que esta medida foi tomada depois de um diagnóstico e estudo profundo da situação desde a criação da Comissão de Transição para a Governação por ele dirigido. Convém dizer que esta não é uma medida que só foi tomada agora sem um diagnóstico e um estudo aprofundado da situação. Foi tomada com base num trabalho muito intenso que foi realizado desde a criação da Comissão de Transição para a Governação, que foi criada nessa altura, na altura em que foram anunciados os resultados eleitorais. Desde então fizemos um trabalho árduo de diagnóstico de situação, de contato, de reuniões com os vários atores que intervêm na questão do arroz. Mesmo assim, o titular dos retalhistas insiste em criticar que a medida foi ativada sem ainda se cumprir com o que foi assinado e diz que está a ser confrontado com o ataque da população. Aos, nós confrontamos com todas as regiões, vindo de bairro da taberna, papai bindi para os 17.500. Que não é caçadrito? Enquanto o governo se focar, conta com o sacralário, propensão na criação de coração. Aos, tem a gola na criação aqui, a Rússia, que o governo fala, que não assina com o empresário, é na bindi 16.500, tem a gola com a gente aqui, a Rússia. Na sua longa locução, a Liu Cedi disse ser agredido pelo governo com esta medida, pelo que é obrigado a resistir. Mas, de outro lado, um primeiro-ministro calmo e sereno disse estar unicamente preocupado em melhorar a vida do povo guiniense. A única coisa que nos compete, enquanto governo, é criar as condições para que as nossas populações possam ter uma vida melhor. Calhar, pela forma de aliviar a tensão ou, então, discussão de parte a parte, o chefe dos retalhistas pede subvenção do governo para poder suprir o custo do produto adquirido anteriormente. Ele transmite ao governo, para a Ásia, com certeza, para que a matou o governo. A nossa, não é complicado que não seja o empresário, ou a gente não orienta com a polícia, fica claro. Mas, quando a gente compra 20 mil, 21 mil no capo de 2017. A nossa, se me desce, que a gente manda, não é claro, tem gola, não é contato com o governo. Para a Júlia, quem é que comprava a Rússia, 20 mil, 19 mil, que a gente com a matou de 2017. E o primeiro-ministro garante que... Custos desta medida são custos que são perfeitamente suportáveis e o governo vai suportá-los e vamos continuar a fazer o acompanhamento para que a situação da insegurança alimentar que nós verificamos no nosso país, principalmente no interior e nas zonas rurais, possa ser aligerada. A baixa dos preços começou com o arroz partido, mas está a caminho um processo de várias decisões para atingir muitos gêneros da primeira necessidade do mercado, conforme o primeiro-ministro. Há outras medidas que vão ser anunciadas brevemente, relacionadas nomeadamente com outros gêneros da primeira necessidade, nomeadamente com o óleo, com o açúcar, com a farinha, mas à medida que fomos trabalhando nessas medidas e havíamos de comunicar às populações através da comunicação social. Ainda em relação ao caso arroz, Dr. Geraldo Martins finaliza explicar um promenor importante quando disse... Em relação ao arroz, nós fizemos muito bem as contas. Alguma perda que possa haver no capítulo das taxas e dos impostos serão recuperadas através de medidas complementares que serão tomadas. Afastando um pouco da discussão da baixa dos preços e falar sobre o produto mais precioso e vital da população e do mercado guineense, estamos a referir a castanha de caju. O primeiro-ministro, Dr. Geraldo Martins, aproveitou a ocasião de explicar o seguinte. Bem, devo dizer que a reunião do Conselho de Ministros de hoje debruçou-se sobre a situação do caju, da castanha de caju e uma decisão que também saiu da reunião de hoje é que o governo instruiu o Ministério do Comércio, o Ministério da Economia e Finanças e o Ministério do Interior a tomarem todas as medidas necessárias para a remoção de todas as barreiras não tarifárias para o escoamento da castanha de caju do interior do país para a Bissau. Sobre as dificuldades no setor que levou à saída desse produto para o país vizinho, o primeiro-ministro confessa ter consciência da situação e é precisamente no que estão a trabalhar para reduzir esse desperdício. Nós sabemos que, de facto, muito caju saiu pela fronteira. Por isso é que nós dizemos que, neste momento, o que interessa é que o caju remanescente das mãos dos produtores possa ser escoado. E uma das barreiras, precisamente, para esse escoamento são as barreiras não tarifárias, as barreiras não tarifárias que dificultam o escoamento da Bissau. E, portanto, se aligerarmos essas barreiras não tarifárias, facilitaremos o escoamento do caju para a Bissau e reduziremos significativamente a saída do caju para o Senegal. Entretanto, a rapidez com que o governo está a trabalhar é de modo a tentar salvar a campanha ou, pelo menos, completar o processo. O nosso objetivo é que todo o caju possa ser escoado, que o caju possa ser exportado rapidamente, de modo a que possamos, então, completar este ciclo da campanha de castanha de caju. Ao cair do pano desta reportagem, queríamos salientar que, sem dúvidas, cada mudança é preciso coragem e muita determinação. Porque nela pode aparecer pequeno apoio, mas, com certeza, de encontrar muitos contestatários bastante resistentes e determinados. Lembrando que a governação é primada pela tomada de decisões. E, em qualquer decisão, mesmo que seja para o bem de todos, ela é merecedora de repúdio de quem não a queira ver implementada na prática. Daí a necessidade do determinismo de um Estado, através do seu governo, nas medidas de proteção para poder garantir o cumprimento de todas as leis e decisões tomadas em prática. Mas, precavendo sempre o uso das normas legais e respeitando os direitos humanos para fazer valer qualquer medida do governo que for para o bem do povo. Congratulamos com a decisão, mas desejamos que tudo corra bem para que não haja mais complicação neste processo. Para si e para todos que nos acompanharam até neste momento, aceitem os nossos abraços, beijos e carinhos de sempre, com promessas de voltarmos aqui muito em breve com mais reportagem. Até lá, fiquem bem, até mais. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí